Olá meninas e meninos, olá everybody, comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também, hoje este videozinho vem com uma novidade para vocês, vocês me desculpem de estar fazendo esse videozinho de cabelo molhado, eu venho de sair do meu banho, estou sem maquiagem, relevem, tá, que eu tive uns probleminhas, eu vou estar falando neste vídeo, e estou sem maquiagem, estou de cabelo molhado, acabei de sair do banho, mas como vocês todas já sabem, e todos também, meu canal, ele concerne a moda, a moda, maquiagem, tags, vlogs, então, ele conserta um pouquinho de tudo, então, vlogs, meninas e meninos e everybody, é a vida real, então, a vida como ela é, então, eu estou assim como vocês estão me vendo, cabelo molhado, ok, lá sou eu, então, isso é a realidade, cara limpa, só com protetorzinho, ok, é, solar, filtro solar, e queria dizer para vocês que como meu canal tem, é, diversificado, então, eu me permiti de vir aqui hoje para vocês, sem maquiagem, só apenas com um batomzinho também, né, para mim não vir com a cara completamente lavada, como eu estou, e porque eu tinha um compromisso muito importante com vocês e com minha amiga linda, Cristiane Murta, e a Cristiane Murta é uma amiga linda e também nós estamos fazendo uma parceria aqui no YouTube, ok, essa parceria com a Cristiane Murta vai ser um concurso que vocês vão estar participando, e eu só estou aqui hoje, a Cristiane Murta com certeza deve ter falado no videozinho dela, ok, que ela fez, que eu não iria estar gravando porque eu tive um problema com a minha câmera, mas, graças a Deus, eu consegui encontrar uma solução, ok? Então, o problema foi resolvido, estou eu aqui para estar apresentando para vocês o concurso, ok? Quais serão os brindes? Mas, meninas e meninos, e é vários, esse concurso é parceria com o canal da Cristiane Murta, é o meu canal, junto com a linda Cristiane, loira, loira, que vocês tanto honram também como eu, não mais ou menos que vocês também todas aqui que me seguem no YouTube, que vem no meu canal, todas para vocês, para mim, são iguais, ok? todas são minhas amigas e meus eleitores também, ok? E vocês amigas do YouTube que são todas iguais, sem nenhuma diferença, ok? Mas a Cristiane é uma amiga fora do YouTube, ok? E aqui nós, dentro do YouTube, nós estamos fazendo uma parceria do nosso canal com um concurso para vocês, ok? Então eu vou estar apresentando primeiro os brindezinhos desse concurso, ok? O brindezinho desse concurso será uma linda limpa, limpa, é, escovinha, é, é, ai meu Deus, não é automático, não é automático, eu tô falando que besteira, é a Clarisonic, que vocês tanto já ouviram falar, que conhece, eu tenho uma, se vocês quiserem eu vou buscar a minha no banheiro para vocês verem, ok? Eu tenho uma Clarisonic, ela é ótima, ela é maravilhosa, é top, ok? Então é a Clarisonic Mia, ok? É a Clarisonic Mia, ela é para o rosto e para o pescoço, e ela vem junto também, ela vem junto, um gelzinho, que vem já incluído dentro da caixa, é um sabonete, um sabonete de gel, que vocês botam nela, vai fazendo a limpeza da pele, sem estar esfregando, é só vocês encostarem, faz, e ela vai limpando tudo. Vocês vão, acho que todas vocês já conhecem, ok? E eu vou estar mostrando a Clarisonic, esta é a Clarisonic, a Mia 2, está vendo lá? Clarisonic, face, rosto, né meninas e meninos, Mia 2 Facial Sonic Clean, ok? Aqui ela vem com o, que é automático, vocês botam aqui, é tipo um ininha, vocês ligam na tomada, ela fica, ela fica, é, é, carregada, 12 horas, depois vocês tiram na tomada, que ela estiver carregada 12 horas, vocês podem entrar com ela embaixo do chuveiro, tomando banho de vocês, não tem nenhum problema, não corre risco nenhum, ok? De ser eletrocutada, ou de ser, ninguém corre risco nenhum, ok? E, aqui vem as instruções, e ela vem com uma nova instrução dentro, eu não vou estar abrindo, porque está lacradinha, então, eu não posso estar abrindo, e aqui é o gelzinho que vem dentro, ok? Então, é o primeiro brinde, é a Clarisonic Mia, ok? Meninas e meninos, é, vai! O segundo brindezinho, é, um, lip balm, da Maybelline, é, do sabor peixe, sabor peixe, ó, meninas, de, ignorem lá que eu falei, em francês, no sabor, é, pêssego, ok? Então, é um lip balm, é, para hidratar bem os lábios, no sabor de pêssego, aquele que vocês bem conhecem, que está bem conhecido, ok? Da, 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 Maybelline. Meninas, desculpe, mas meu marido está fazendo um monte de palhaçada atrás, e está fazendo, eu não vou cortar esse vídeo, vai assim para o ar, porque já estou em falta, e eu não gosto de ficar em falta com vocês. Nem com a minha amiga lindíssima, né? Cristiane Morta. Então, vão ser seis batonzinhos, ok, meninas? Seis batonzinhos da MAC. O primeiro batonzinho da MAC é o Ruby You, ok? Batonzinho Ruby You, é o primeiro. O segundo batonzinho, vai ser o Diva, para vocês todas estarem divando, a premiada, ok? Diva. O terceiro batonzinho, o Fat Out Fabulous, ok? Fat Out Fabulous, meninas. O quarto batonzinho, o Heroine, para nós todas mulheres e meninas também, vocês não usam baton, me desculpem, que somos guerreiras, ok? Então é o Heroine. O quinto batonzinho, está o Esnob, o nome do batão Esnob, ok, meninas? O sexto batonzinho é o Plisme. Plisme, então, está aqui, não vai dar, eu boto na minha mão, com certeza não. Os seis batons, eu vou botar três. Bom, vou tentar fazer aqui uma, e enore minhas unhas também, porque está... Três. Estou tentando fazer aqui uma... Meninas. Ó, três mais... Três. Seis. Ok? Seis batonzinhos da MAC. Ok? Seis batonzinhos da MAC. Já falei o nome para vocês. Ok, meninas? O terceiro brindezinho, além dos seis batons, né? E mais um... Terceiro não, quarto brindezinho, é o MAC Fluid... É o MAC Fluidine... MAC Fluidine Airline Gel, ok? É o MAC Fluidine Airline Gel. É um delineador em gel, ok? Da MAC. Um delineador em gel da MAC, que é o Fluidine Airline, na cor Black Track, ok? Black Track é preto, ok, meninas? Um preto mais... Um pouquinho mais forte. E o último brindezinho, não mais não menos que os outros, está o tão famoso iluminador, meninas. O... Softly and Gentleman, ok? Um iluminador Softly and Gentleman. E... 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 Então, vamos... Também é a vida que nós temos que sorrir, né? E com todos esses brindezinhos, eu estou torcendo por todas vocês, ok? Para mim, vocês são todas iguais e não tem nenhuma diferença. E para mim, que desejo sorte a todas, do fundo do meu coração. E para mim, qualquer uma de vocês que ganhar, minhas lindas, meus amores, é do meu coração e do da Cristiane Murta, ok? Então... É... Com muito amor que nós estamos fazendo esse concurso para vocês. Com carinho também, claro. Com muito carinho, principalmente. E... Lá... Eu... Queria falar com vocês que... Agora eu bati um papinho aqui com vocês. Sobre esse concurso que... É... Primeira coisa. Vim aqui do meu vídeo, tá? Nesse vídeo que eu estou fazendo agora. É... Releve essa minha cara lavada, sem maquiagem, sem nada. Esse cabelo molhado, todo... Desengonçado, ok? Mas... Eu tinha que estar fazendo esse vídeozinho para vocês, ok? Do concurso. Com a minha parceira... Do... Do... É... Com a Cristiane Murta, ok? Então... Vocês... Relevem. O importante é participar. E eu desejo sorte a todas vocês. Estou cruzando o dia a dia aqui. E... Infelizmente, você vai poder ter uma ganhadora. Mas não se preocupem que... E... Virá... Mais e mais concurso. Não vai ser esse o único, ok? Esse será um dos primeiros concursos do meu canal e do canal da Cristiane Murta. Um dos primeiros concursos, ok? Do meu canal e do da Cristiane Murta. Mas terá muito mais concursos para vir, ok? E... Então, não se importem. Todas vão estar participando, mas não se importem se uma de vocês não forem a ganhadora das... Tenho certeza que muitas vão participar, que vai ter muitos outros, ok? Então, sorte a todas. E agora, eu vou estar falando algumas regrinhas, ok? Primeira regrinha. Regrinha. Está escrita no meu canal. E a Cristiane vai estar falando lá como tem que ser. Tem que estar aparecendo com o nome realmente de escrito. Nada de... Ela vai estar falando no videozinho dela, ok? Com o nome certo, nada... Tem que ser o nome que está escrito no YouTube. É... Tudo mais. Tudo certinho. Bem... Essas normazinhas, ela vai estar falando diretamente no canal dela. Então... É... Está escrita no meu canal. No da Cristiane Murta também. Quem não é inscrito, se inscreva. É... Dá um like, tanto no meu canal, quanto no da Cristiane Murta. E escrever nos comentários. No comentário do videozinho da Cristiane Murta, vocês vão escrever o e-mail de vocês. O nome de vocês. E tentar adivinhar o que é o décimo primeiro brinde. Ok? O número 11. O décimo primeiro número 11. O que faz o 11, ok? E a Cristiane já está explicando tudo muito bem no videozinho dela. E eu aqui estou falando assim, meio que por alto. Mas é para seguir as regras que eu também estou falando aqui. Ok, meninas? Joia? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vou estar repetindo. Está escrita no meu canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Tanto no meu, como no da Cristiane Murta. Kate Praderwan e Cristiane Murta. É... Dá um joinha. Um like. Ok? Deixar nos comentários... É... É... As regras da Cristiane Murta. Ok? Que ela... É... Que vai estar vendo. Mas eu também estarei controlando. Ok? E... No meu canal, vocês só precisam escrever. Estou participando do concurso. Gostei muito de estar participando do concurso. Uma frasezinha assim. Eu adorei esse tipo de concurso. Gostei dos brindes. Mas... É importante que vocês botem... Com o que vocês queiram escrever a mais. Estou participando do concurso. Isso... É uma das regras muito importantes. Ok? Que vai estar... Nesse vídeo. Que vocês tem que botar no meu vídeo. No meu vídeo, são essas... Três regrinhas. Três regrinhas. Escrever o comentário. Estou participando do concurso. E o que mais vocês... É... O que mais vocês quiserem escrever. Estou participando do concurso. O motivo que vocês estão participando. É que vocês querem ganhar o prêmio. E... Se quiserem deixar alguma coisa mais. Fica a critério. De cada uma de vocês. Ok? E... Dá um joinha. E... Está inscrito no meu canal. Ok? Isso vale tanto para o meu canal. Quanto para o da Cristiane Murta. As da Cristiane Murta. Vocês vão ter que estar adivinhando. O brindezinho. E... Também... Está... Escrevendo o e-mail de vocês. E o nome de vocês. Tudo como a Cristiane falou no vídeo dela. Vocês vão ter que respeitar a regra. E aqui do meu vídeo. Também. Ok? Então... Espero que todas vocês fiquem muito contentes com esse concurso. Que eu estou fazendo em parceria com a minha amiga. Cristiane Murta. Ok? E... Vocês também são minhas amigas. Do... É... Tenho um imenso carinho por vocês todas. Não mais ou menos que... Sou mais ou menos importante que... A Cris. Mas a Cris. É uma amiga que eu tenho também. Fora do Youtube. Ok? Porque... É... Meninas e meninos. Vocês sabem que... Nesse meio da Globosfera. Nós fazemos amizades. Sincera. É... É... Que passa do virtual para o real. Então... Eu espero que vocês possam estar compreendendo isso. Vocês sabem que isso existe. Todos vocês sabem. Ninguém aqui... É... Maria das Primeiras Viagens. Né? Então... Eu desejo... Sorte a vocês todas. Muita sorte. Por estar aqui torcendo para vocês. Ok? Então... Eu me despeço aqui. Nesse videozinho. Eu vim com muito carinho. Eu vim com muito carinho. Meninas e meninos. E... Evibar está gravando esse vídeo para vocês. Desculpa. Minhas risadas. Minhas... Caretas. Minha cara lavada. Meu cabelo molhado. Mas como eu falei. Meu canal. Ele conserta também a vlogs. Então a vlog é a vida real. Então... Eu sou assim desse jeito. Ok? E... Adoro todos vocês. E desejo... Mais uma vez. Sorte a todos. Estou com o dedinho cruzado. Ok? Então... Aqui eu me despeço. Com... Mil beijinhos. Para todas vocês. Cristiane Murta. Um... Grande beijo para você. Minha linda loira. Que mora aqui também. No meu coraçãozinho. Ok? Com todas vocês. Com vocês. Um coraçãozinho. Minha marca registrada. Ok? Aqui para vocês. E... Ó. Fiquem todas com Deus. Ok? E até o próximo vídeo. Bye bye. E boa sorte para vocês todas. Boa chance. Tchau, tchau.